Música O restaurante universitário da UEL vai voltar a funcionar à noite. As informações com o repórter Marco Antônio Barros. O RU parou de servir o jantar no início deste ano por falta de servidores. Mas, a partir de segunda-feira, o restaurante vai voltar a servir refeições no período noturno. Bete Finat é diretora do SEBEC. Bete, como o restaurante vai voltar a servir essas refeições no período noturno? Exatamente, nós vamos voltar dia 20 de agosto agora, com o retorno das aulas. Temos a grata satisfação de informar toda a comunidade universitária do nosso retorno à normalidade. Isso é, servindo o almoço e o jantar. E o jantar retorna funcionando por conta de um contrato emergencial que a universidade fez com uma empresa que cederá a serviços funcionários para que possam fazer toda a parte de higienização do restaurante. E quantas pessoas o RU deve atender à noite? Nós tínhamos já uma expectativa sempre de 1.200 a 1.500 comensais no restaurante no período noturno. A gente imagina que este número será mantido nos próximos meses e que a gente volta com esse potencial novamente. E qual será o cardápio de boas-vindas na segunda-feira? Segunda-feira a gente tem estrogonofe e de sobremesa um manjar. Beth, qual que é a importância do RU para a comunidade universitária? Ah, sim, a importância é muito grande. O restaurante universitário é um equipamento social. Ele não é só um espaço onde as pessoas fazem as suas refeições, mas sim um espaço de convivência, um espaço em que as pessoas podem ter alimento seguro, com qualidade e a um preço justo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?